Terceiro distrito policial, a cidade é Timão, o estado da Maranhão. Já estou sabendo que está preso aqui Francisco das Chagas. Este homem, ele foi preso, como se diz na gíria policial, com a mão na joia, com a mão na botiga. Preso por policiais militares, roubando. Será que ele confirma Francisco das Chagas Ferreira, meu velho? O senhor disse não. E como é que tu está aqui preso por roubo? Não, porque o cara correu, correu, deixou a bicicleta dele, entende? Aí tu pegou? Não, ficou comigo lá. Ah, ficou contigo. Não, eu peguei lá e a polícia chegou, mas ele pegou e não vendi, não veio. Fronte das Chagas, é a primeira vez que tu é preso? Eu puxei, cadê já. Puxou, cadê? Por quê? Baderna. Baderna? Não. E agora, como ladrão? Não, não roubei. E quem roube é o quê, meu filho? Errada a história, eu cheguei. Errada a história, para eu contar a história, qual é a história verdadeira? A história verdadeira é que eu andava atrás dele, para entregar a cabeça que era atrás dele. Tinha tanta gente para querer comprar ela e eu não vendi na hora. Não vendeu? Não vendi não, e não era nem para vender não, porque eu não queria que eu tinha dinheiro. O que tu trabalha? Eu, embaixo dos meus bicos. Só estou no lugar de pé de manga. E tu fuma alguma coisa? Não fumo nada. Não é verdade. Meu negócio é só beber. Pronto. Tu nunca usou droga? Não usei, deixei, graças a Deus. Ah, deixou. Tu usava o quê primeiro? Maconha. O negócio é maconhazinha, que meia cachaça, pronto. Mas maconhazinha, devia ter um pauzinho na macaca. De vez em quando. Não, não quer mais não. Agora, como é que o dono corre e deixa uma bicicleta? Corre eu, com medo. De quem? De mim, de ele. Comer de tu? Não. E tu fez medo aí? Não, porque o cara chegou lá para a minha sala, não tem a dizer que eu queria matar o cara lá. Ah, tu queria matar o cara? Não, pai, ele queria me pagar, para dar uma pisa no cara. Aí o cara chegou dizendo para mim que eu queria matar o cara. Ah, o cara quis te pagar? E o dono da bicicleta. Não não ia sair, não. Aí eu disse para ele que eu não fazia esses negócios, não. A história de Francisco Ferreira da Cunha na lente? Não, pai. Então, na tela da TV Antena. Tá.